Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal TNPFAN, notícia do filme Série. O filme que tem a Câmara Dias e Tom Cruise, Câmara Dias é muito conhecida pelo filme O Máscara, eu sou muito fã do filme O Máscara, e o Tom Cruise é muito conhecido pelos filmes Missão Impossível, Tom Cruise, enquanto explosivo é o filme O Máscara, enquanto explosivo é o filme de comédia, ação, romance, é um filme de 2010, o nome original do filme é Key Night and Day, o nome original é inglês do filme, o nome do país de Portugal do filme é Dia e Noite, é o nome do filme do país de Portugal. Esse filme tem um orçamento de R$ 117 milhões, foi um gasto para fazer esse filme, R$ 117 milhões, ele arrecadou R$ 261 milhões, enquanto explosivo. Esse filme tem uma crítica de 52% no site HotTamatoy, no site de crítica 52%, é uma crítica, pontuação do filme. Cânara Dias e Tom Cruise já atuaram juntos no filme de 2001, Vanilla Sky, os dois já atuaram juntos. Roy Miller é um agente secreto que conhece acidentalmente Junior Havis em um aeroporto em Boston, em uma que está azarada no amor a quem, ela acabará a se envolver em uma missão para proteger, para proteger, para proteger, para proteger uma bateria de chave para infinita fonte de energias. Sinofe do filme, Encontro Explosivo. A música tema do filme é do Samba Ride, Samba Ride, Black Eyed Peas, eu sou muito fã da banda Black Eyed Peas. Esse é o filme bacana no cinema particular Encontro Explosivo. Se você gostou, inscreve no canal para ter mais informação de filme, notícias, fã, fã de filmes e de séries. Oi amor, ouve, vou chamar meu irmão, o Sam, para nós, assistir um filme na TV. Tá, vou chamar ele. Irmão, irmão, o Sam, eu vim te convidar, eu e minha namorada, estou programando, para assistir um filme hoje à noite, na TV, estou te convidando. e chamar sua namorada, vai junto também com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser um filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você não, né? Hum. Hum. É você. Quem gosta. Seja um filme de terror. Hum. Mas. A hipótese é assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar caramba, ó. Filminho hoje à noite. Deter o berginho. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. Foi amor, eu chamei o Seno. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então, tá. Eu queria tanto... Vejar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Ô. Ô. Tava lembrando ali. O dia que você dormiu no cinema. Você perdeu o final do filme. Não me lembro disso. Tá. O filme é muito bom. Eu perdi o final do filme. Eu perdi o final do filme. O filme é bom. Me alçou. Eu perdi o final do filme. Eu perdi o final do filme. Eu perdi o final do filme. Chegou até a roncar antes de ver ela. Esse cinema é bom demais, né? Nem me lembro. Eu dormi tão bem. Mas perdi o filme. Perdi o final. Eu perdi o final. O que é isso? O som tá tão... O som tá tão... O som tá tão... Não. Não. Acabou o filme. Oi, amor. Tudo bem? Ô. Ou tá passando o filme do gênero que você gosta. Uma comédia romântica. Você tá animada? Topou então? Tá um cinema. Uma pipoquinha. Vou beber um suco de uva. E... Um... Depois... Assistiu o filme, né? Me dá uns beijinhos. Comédia romântica. Só depois do cinema. Ah... Então tá, então, né? Uma... Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Eu pensava que você ia... Ia dar uns beijinhos no cinema. Ah, tá com vergonha. Ai, tá no escuro. Tá no escuro. Não tá, então. Você não quer? Então vamos... Só depois do cinema. Dá uns beijinhos. Então tá, amor. Tá... Tá... Tchau, amor. E... Irmão. Hoje... Vou no cinema. A gente vai comédia romântica. Legal. Isso foi muito da hora. Ou... Ah... Talvez seja pra perguntar ela se eu tenho uma amiga. Eu quero... Conhecer. Eu vou perguntar a ela. Eu vou perguntar a ela. Talvez seja... Leva um de... Do festival.